A motivação dele é super importante, acho que você chega aqui desmotivada, às vezes olha o sorriso dos amigos, o sorriso dele, a vontade dele de estar sempre querendo mais pelos dias e tal. Assim, ele cobra da gente, mas não é algo forçado, sabe, é bem natural e ele não te bota pressão, você faz porque você sabe o que você tem que fazer. O jeito que o Vitor transparece para a gente, que nos motiva a querer mais dos dias, de não vir para cá e só estudar, a gente faz aqui também muitos amigos, você chega aqui, você encontra o Vitor, às vezes ele dá um abraço que, sabe, que te dá vontade de continuar. Sou apaixonada pelo curso e acho que é a melhor escolha que alguém pode fazer, vir entrar aqui e você entra aqui em uma pessoa que você se torna totalmente diferente. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri